Agora são 3 horas da manhã, eu vou falar baixinho. Esse vídeo é para o João que perguntou se o jogo Skylanders é legal. Então vamos só mostrar o comecinho dele. E aí vocês julguem se é legal ou não. Eu acho super divertido, é um jogo estilo Mario, sabe para quem está jogando e não quer nada. Vou deixar até o portal aqui para vocês visualizarem a troca. Vou tentar jogar aqui do Gamepad. E aí E aí E aí Saudações mestre do portal. Eu sou Ian e vim aqui para guiar em sua grande jornada. Bem-vindo às Skylands. Um mundo mágico de maravilhas e aventuras. Protegido pelos maiores heróis já conhecidos, os Skylanders. Há muito é meu dever cuidar dos Skylanders e guiá-los. Porém, essa tarefa foi dada a você. E agora, você encontrou a Swap Force. A Swap Force era uma equipe especial de Skylanders, cujo dever era defender as ilhas das nuvens. Lar de um vulcão mágico. A cada 100 anos, quatro criaturas ancestrais conhecidas como os elementais combinam o seu poder no vulcão, criando uma tremenda erupção que reabastece toda a magia das Skylands. Porém, onde há grande magia, há também grande perigo. Foi durante a última erupção que estes elementais foram atacados por servos das trevas. Na necessidade, os Skylanders vieram ao resgate. Após uma grande batalha, os heróis foram presos no topo do vulcão. Sem poder fugir da erupção, a energia mágica da explosão deu os Skylanders um novo poder sensacional. Transformando-os na Swap Force. No entanto, a explosão também os mandou para longe das Skylands. Até você. E bem agora, as Skylanders precisam da sua ajuda. Uma grande aventura de aguarda-mestre do portal. Veja. Testemunhe a erupção do Monte das Nuvens. Maravilha, magia e aventura lhe aguardam. Ah, tenho que te dizer um do que vai ser sensacional. Eu sei, Flynn. Você está prestes a testemunhar uma coisa que não é vista por ninguém há 100 anos. Não é? Até comprei este chapéu legal de vulcão. Aquela é o Flynn. Venha. Olá, Kali. Sentindo a minha falta. Na verdade, eu não acredito que vou dizer isso. Mas eu... Ah, meu chapéu! Vem aqui! Ah, meu chapéu legal de vulcão. Vá em segurança. Ah! O que foi isso? Ufa! Devo estar ouvindo coisas. Por um instante, achei que soava como... Uma galinha gigante! Você é um Skylander? Ah! Bem, não exatamente. Digo, eu conheço, mas... Ah, não! Nos encontraram! Escute, o meu lar está em perigo. Se realmente conhece os Skylanders, precisa me ajudar. Bem, eu deveria estar de férias, mas também não consigo dizer não ao perigo, então... Ok, o perigo venceu. Para que lado vamos? Para dentro do vulcão. Não podemos perdê-los. Devo ser honesto, isso não é o que eu estava pensando. Está tudo bem. Eu sei o caminho. Confie em mim. Ei, está bem, mas é melhor se segurar, raposa. Estou prestes a ficar seriamente sensacional. Bum! Para cima! Agora você coloca... Skylander, por favor. Olha o impacto! Certo, os Skylanders estão aqui! Bum! Você vai ver um espetáculo! Pelas de dragão! É um Skylander de verdade! Não acredito que você está aqui mesmo! Cuidado! Cuidado! Essa era a minha parte favorita! Use seu botão de ataque para animar os entusos. Ei, Skylander! Pode tirar todas essas coisas quebradas da minha nave! Ah, não! São os barões Grimble! Vamos ter que manobrar para escapar. Chope! Está atacando! Tire esses chopes assustadores da minha nave! Merda demais! Merda demais! Mergulha! Mergulha! Na firmeza! Continue! Tem outro caminho pelo coração do vulcão! Oh, oh! Grande nave assustadora! Bom bordo! Ou este bordo! Para lá! Fomos abordados! Quase lá! Só mais um pouco! Saia da minha nave, seus roedores amarelos! Ah! 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 Vamos lá! Aguente firme, parceiro! Lá! Estou vendo a saída! Quase lá! Ah! Aqui é o capitão falando. Nós, ah... Chegamos. Pena de trabalho! Tessa! 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 Skylander de verdade. Uau. Ok, recomponha-se dessa. Escute, precisamos ir para a Toca da Madeira logo. Esses Gribbles que nos atacaram ainda estão lá causando problemas. Precisamos muito da sua ajuda. Eu já disse que não vou deixar minha nave. Olha só para ela. Não sei se ela voltará a ser abisba. Sobrou para você fazer o seu sacrifício valer a pena. Não se preocupe. Eu vou levar de volta com o guincho. Vá adiante, Skylander. Só siga o caminho. Ele o levará à Toca da Madeira. Use o botão de salto para saltar sobre obstáculos. Skylanders do elemento fogo são mais fortes nesta zona. Esse Skylander que eu escolhi aqui, ele é do elemento de terra. Então, se o de fogo é melhor aqui, eu vou colocar o de fogo. E aí você vai ver que ele vai ganhar... Quando ele pegar os inimigos, ele vai ganhar mais experiência. O ataque vai ser mais forte. Até agora, tudo bem. Sem medo mesmo. Por favor, ajude-me a sair da cela, Skylander. Uau! Um Skylander de verdade! Tessa, achou você mesmo! Uh-oh. Isso não soa legal. Não! Obrigado por me soltar, Skylander. Não gosto de lugares apertados. Ah, não! É daqueles portões de batalha. Ele vai nos manter presos até que você derrote todos os inimigos. Ah! Como esses inimigos? Pegue os Skylanders! Use seus botões de ataque para derrotar os Choules. Excelente! Peguei-me a presa! Viva! Viva! Não pode restar nenhum vaso vivo. Ah, não! Esses baús aqui, olha, a gente procura o caminho inteiro para fechar o jogo em 100%. Alguns estão bem visíveis, outros estão escondidos. Então, revirem as telas. Viva! 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 Ok, deixa que ela salva o whisky dela. Tem um válvulo. Acabar com todos os válvulos. É de quem achar! É de quem achar! Esquece de olhar todos os cantinhos para pegar bolsa para o objeto perdido. É de quem achar! É de quem achar! O objeto perdido é de quem achar! 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 É de quem achar... Vamos lá. Alguns lugares vão ter que pegar essas chaves aqui para poder abrir o portão. Essa é a primeira tela, a primeira chave é mais visível. Este é um portão de vida, apenas abrirá para o Skylander do elemento vida. Também vai encontrar portões elementais duplos nas nuvens. Precisa ter os dois elementos dos símbolos para abri-los. Não importa qual parte da sua força combinar, ou mesmo se os dois elementos estão em dois Skylanders diferentes. Bem, eu vou parar de filmar nessa parte aqui, até porque não vou fazer muito spoiler, é mais para vocês verem a jogabilidade. Mas assim, só para vocês terem uma noção, vou falar um pouquinho dos bonequinhos e sobre esses portais, tá? Precisa de um Skylander de vida para destrancar este portão. Aham, vamos lá. Cadê o Skylander? Aqui. Não sei se dá para ver aqui, ó, o símbolo dourado. Este aqui tem uma pá, no caso este aqui tem um foguetinho. Aí, Magnan Charge aqui, ó, tá vendo? Tem outro símbolo, que é o de velocidade. Ó, o Buckler aqui tem o símbolo da escadinha. Ah, se você colocar dois Skylanders no portal, ele vai falar que tem Skylander demais no portal. Tem que tirar. Então, para você desbloquear todas as telas deste jogo, que é Skylander Swap Force, você vai precisar ter os oito tipos de pés. São oito tipos, tá? Você vai precisar dos oito tipos de pés para salvar em 100%. E cada Skylander, ele é de um elemento, que é água, fogo, terra, ar, vida, magia, tecnologia e morto-vivo. Então, vai precisar ter um de cada, de preferência, um Swap Bowl. Tá vendo? Ele troca. Por que que é importante ter o Swap Bowl? Porque tem alguns portais que você for jogar sozinho, que você vai precisar trocar, tá? Então, vamos só abrir os portais para vocês verem, mas eu não vou entrar para não fazer muito spoiler. Ali precisa de um de grama. Aí, eu vou colocar aqui a... A elfa, ninja. Silenciosa, mas mortal. Ela é silenciosa, mas é mortal. Aí você só chega perto, não precisa apertar nada. O portal já abre. Aí você pode dar uma olhadinha no que tem do outro lado. O outro portal aqui, você vai precisar de um Skylander de água. e um Skylander de fogo. Então, você desmonta ele. Pode escolher qualquer um dos dois, qualquer combinação. Tá vendo? Já tem duas combinações aí. A perna é do elemento água e o corpo elemento fogo. Aí é só você se aproximar aqui dos portais, que ele se abre. Lembrando aqui que o Skylanders, o Fat Force, ele também vai precisar de pelo menos um boneco gigante do Giants. Que é para abrir as caixas, tá bom? E não aprendeu o poder nenhum. Ele evolui, se não me engano, até o level 20. Depois, se você não gostou dos golpes que você ensinou para eles, dá para você ir no jogo e deletar os poderes. Entendeu? Para tentar poderes novos. Aqui é onde você, o mestre do portal, evolui, ganhando essas estrelinhas aqui. Você vai ganhando os desafios, vai ganhando estrelas. E aí, olha, eu sou o mestre do portal, acho que é o level 3, se eu não me engano, agora. Aí aqui é a coleção, né? Coleção de chapéus, você pega os chapéus. Alguns dos personagens, acho que vocês já viram que estão com chapéu. Eu peguei jogando em outro jogo, alguns chapéus. Meu primo Gabriel usa meus bonequinhos e pegou os chapéus. Legal aqui, ó. Aqui você checa a combinação Swap Force. São 16 bonequinhos Swap Bowl, que troca a cinturinha. Então, 16 vezes 16, dá 256 combinações, que ele se formou de suapabilidades. E aqui, olha, indica as que eu já usei, tá vendo? E eu acho que eu já usei umas 16 delas, que eu tenho 4, 4 vezes 4, 16. E aí você vê as combinações que faltam. Você vê aqui do lado, como ele vai ficar. Beleza, acho que é só isso, senão o vídeo vai ficar muito longo, eu não tô afim de fazer realmente um gameplay, nem um detonado. Mas é só pra vocês sentirem aí como é o jogo, pra decidir se vocês vão ou não querer comprar, se interessa pra vocês o jogo, tá bom? Vídeo especial aí pro João Piranji, lá do Maranhão, que me perguntou. Outras pessoas tinham perguntado, mas... Eu não lembro, eu lembro só do João, que foi o último. Tá aí o jogo, tá aí os bonequinhos. Vou tirar aqui, ó. Tem o portal. Vou tentar colocar um outro Skylander no portal. Bem, esse não funciona. Brincadeira. Mas aí você coloca os Skylanders no portal. Ah, eu tenho o modo de vida. Eu tenho o de terra. Eu tenho o de terra. Tenho o de água. Lembrando que esse bonequinho é azul, né? O meu é dourado, porque o meu é daquele bundle que vem pro videogame, igual o outro vídeo que eu fiz mostrando ali o... 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 O unboxing. É douradinho. Fogo. Cês já viram de fogo. Adorei esse chapéu verde dele. Eu tenho Esse aqui que é meu favorito De tecnologia Magna Charge Tá de chapéu também Então tá aí Skylanders Swap Force Dá pra jogar No Gamepad Ou na televisão Ou se você ligar tanto o Gamepad Quanto a televisão, o jogo vai ficar na televisão E o Gamepad vai mostrar suas informações De cada personagem Que você colocar no portal Beleza, acho que é só isso Um beijão aí pra vocês da Praça Mi E até a próxima